Em Garuva, um casal foi detido suspeito de tráfico de drogas. O Juan Todescate está ao vivo novamente comigo e vai trazer mais informações. Juan, o pessoal de Garuva trabalha bonito mesmo, hein? Pois é, Moreira. Mais uma vez a Polícia Civil de Garuva prendeu um casal. Eles estavam sendo investigados há cerca de três meses. Na casa deles, durante a prisão, foram encontradas 600 gramas de crack e outras 84 pedras da mesma droga. E tinha algumas porções de maconha. Um detalhe é que, além dessa investigação por tráfico de drogas, eles também são suspeitos de ameaçar alguns moradores da comunidade, muitas vezes por eles serem familiares de usuários de drogas. Aquela questão de que ficou devendo para o tráfico e aí eles teriam ameaçado alguns moradores familiares de usuários de drogas, inclusive usando arma de fogo. Essa arma não foi encontrada. A Polícia Civil segue investigando o caso. Mas o fato é que o casal foi preso em Garuva. De acordo com a Polícia Civil, eles tinham uma venda relativamente grande naquela região de drogas. Eles tinham muitos clientes e agora vão ter que explicar essa situação toda, todas essas acusações e suspeitas da Polícia Civil que seguem investigando o caso. Até porque se confirmar a suspeita de que eles utilizavam uma arma para ameaçar aqueles moradores, que eles usavam essa arma, essa arma precisa ser encontrada até para evitar outros crimes e também pode entrar aí dentro desse mesmo inquérito. A apreensão, então, de 600 gramas de crack, 84 pedras, umas pequenas quantidades de maconha e o casal foi preso por tráfico de drogas ali em Garuva, Moreira. Mais um casal aí que deixa de praticar crimes na nossa região. Exatamente, o que me preocupou aí, o que você estava falando, é eles ameaçarem a família dos usuários. Porque o cara usa, está errado e tal, mas a família não tem nada a ver com essa situação. Aí já é crueldade, né? Pois é, essas informações aí estão sendo apuradas pela investigação da Polícia Civil, mas o que acontece é, muitas vezes, o usuário acaba devendo para o traficante e começam essas ameaças. Ameaças contra o usuário, às vezes, ó, vou matar algum familiar teu. Então, começam essas ameaças cruzadas justamente para tentar fazer com que o usuário pague essa dívida ao tráfico de drogas. E dessa vez aí a polícia vai seguir investigando, principalmente para tentar encontrar essa arma que supostamente era utilizada nessas ameaças, né, Moreira? Obrigado. 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 Obrigado.